Aos deputados que registrem, que façam seu registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando registrar presença e posiciona o digital no leitor, observando se a presença foi computada. Não deu. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência ao ofício da senhora Nelly Aquino, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, solicitando providência dessa casa em relação ao desastre ambiental da mineradora Vale do Rio Doce, em Brumadinho, e também que seja criado um canal de comunicação para que os funcionários da mineradora possam se pronunciar a respeito das condições de trabalho e infraestrutura das minas de barragem. Os deputados já têm conhecimento, mas essa casa já tomou providência em relação ao acidente com a votação da lei que fiscaliza e que normatiza até a questão de licenças ambientais e, ao mesmo tempo, também a instalação da CPI para a apuração da responsabilidade do acidente. Outra presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designadas como relatores. Projeto de lei 601, redistribuição em turno único, 4.673, 2017, no primeiro turno, e 357, 2019, em turno único. Deputado Celino Centrocião. Projeto de lei 1.578, 2015, redistribuição no primeiro turno, 946, 2015, redistribuição em turno único, e 424, 2019, em turno único. Deputado André Quintão. E projetos de lei nº 5.370, 2018, 422 e 423, 2019, todos em turno único, da deputada Marília Campos. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que corresponde à discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei. Projeto de lei 5.485, 2018, em turno único, de autoria do deputado João Magalhães, que declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário Brasil Novo, CODEC-BRAN, concede no município de Mantena. O relator da matéria, o deputado André Quintão, opinou pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão do projeto, encerra essa discussão, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Deputado Celinho, vota sim. Como voto, deputado Beto. Sim. Como voto, deputado Ulisses. Sim, senhor presidente. Aprovado o projeto de lei 5.485, de 2018. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de autoria do deputado André Quintão. Requer, Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizado a audiência pública para debater os impactos do fechamento do Centro Mineiro de resíduos sólidos na inclusão produtiva dos catadores de materiais recicláveis. Em votação, os requerimentos. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Passo a palavra à presidência ao deputado Beto, para a leitura de requerimento de minha autoria. O requerimento de comissão número 565, barra 2019, de autoria do deputado Celinho de Cito e requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, Jusseng, em Belo Horizonte, pedido de providência para que sejam abertas negociações com vistas a superar impasse e colocar fim à greve da Associação dos Servidores da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como estão. Aprovado. Também do deputado Celinho de Citrocel, requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater sobre as demissões de servidores da Minas Gerais, Administração e Serviços, Sociedade Anônima. Os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como estão. Comissão, aprovado. Devolvo a palavra ao presidente da comissão, Celinho Cintrocel. Agradeço ao deputado Betão pela leitura dos requerimentos. E, não havendo matéria constante na pauta para receber e discutir, votar para a proposição, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convocam os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.